Teve acidente também na BR-116. Dois motociclistas de 29 e 32 anos, eles ficaram feridos depois de um batido entre as duas motos. E aí é um equipamento que eu sempre falo aqui, né? De deslocamento rápido, de velocidade, mas quando tem colisão aí, ó... O caso foi registrado na cidade de Caratinga. Quem vai contar sobre esse caso é o Ivan. Ô Ivan, eu sempre falo aqui, né, rapaz, motocicleta, dependendo do acidente, dá um estrago, né? Porque machuca, quebra, gera fratura, machuca braço, machuca joelho. Você que vai contar desse caso pra gente? Boa tarde, meu amigo. Exatamente, Nicomédi. Não tem muita proteção ali em cima da motocicleta, né? Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão com a gente aqui no Balanço Geral. Inclusive, pro nosso telespectador se localizar, esse acidente aconteceu em Caratinga. Foi na BR-116, bem em frente ao segundo pelotão do Corpo de Bombeiros. De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista, que estava numa XRE 300 cilindradas, seguia na rodovia sentido ao centro da cidade, quando colidiu, colidiu, aliás, na outra motocicleta, que é uma Titan 150, que estava fazendo o fluxo contrário. As vítimas, de 29 e 32 anos, ficaram caídas na pista. Elas foram socorridas, inicialmente, por funcionários da empresa Eco Rio Minas, concessionária que administra o trecho. Uma das vítimas teve lesões um pouco mais graves, correações pelo corpo e também reclamava de fortes dores na região lombar. Por isso, o Corpo de Bombeiros fez o socorro. Já a outra vítima aguardou a chegada do SAMU, foi imobilizada. Ambos levados para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Uma batida entre duas motos, né, Nicomedes, que, felizmente, não teve vítima fatal. Mas, como você falou, como o motociclista fica desprovido de proteção, poderia ter sido uma situação pior, que exige muita atenção de quem está conduzindo, né? É porque o sistema de frenagem do motocicleta é diferente. É a questão do equilíbrio, né? Duas rodas só, dependendo aí a areia. É uma outra coisa que te surpreende, dependendo de se frear só com o freio traseiro, já vai embora, né? Tem que ter um sistema de frenagem dupla, né? Isso é um exercício que a pessoa tem que ser bem treinada para a habilidade.